Boa tarde galera, estou aqui para realizar um convite, hoje a partir do meio dia e meia vou estar fazendo uma arena nessa conta aqui, estou sem nome e eu quero ver os caras que é ninja e quanto de poder vocês acham que vai pegar dentro da arena, as cartas dão 2k e eu vou entrar full pot aqui, quanto de poder vocês acham que vai pegar na arena, quiser participar do level 30 ou 39, 35, entra lá e comenta aí embaixo ou no facebook ou no vídeo do youtube onde você estiver assistindo, quanto de poder que você acha que essa conta pega full pot, é nó, sinalizou, grande abraço fica ligado no canal que tem vídeo novo aí hoje